A reunião do CODESUL, que contou com representantes dos quatro estados, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, foi conduzida pelo governador Tarso Genro, no Palácio Peratini. Na pauta, a reativação da SUDESUL, Superintendência de Desenvolvimento do Extremo Sul, extinta no início dos anos 90. Através da SUDESUL, os governadores pretendem criar um fundo para investimento em infraestrutura. É um primeiro passo para a criação de um fundo constitucional, a exemplo do que já existe no Nordeste, na Amazônia e no Centro-Oeste. É a única região que não possui ainda um fundo constitucional, região sul. O que nós decidimos, os governadores decidiram, é apoiar o estudo técnico elaborado pelo BRDE, onde se colocam vários condicionantes para que esse fundo possa ser criado. Na reunião, foi aprovada uma resolução que deve ser entregue por Tarso Genro, a presidente Dilma Rousseff, na próxima sexta-feira em Porto Alegre. É uma consciência muito grande dos senhores governadores de nós também entrarmos com uma pauta junto ao governo federal, buscando recuperarmos aquilo que há muitos anos já existiu na região sul, que é um fundo e um órgão de apoio aos programas de desenvolvimento. Obrigado. 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 Obrigado.